Ah mano tu ferrado, sem grana sem nada, era eu que aquilo, olha deixaram o portão aberto, vou logo fazer uns assaltos. Parece que não tem ninguém. Ligou, agora aí meu filho, aí calica o pai tá montado. Porra aí a polícia, vou logo meter a funga. Vem na bota porra. Vem na bota porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.